Olá pessoal, hoje a gente vai trazer aqui no canal a casa nova mais barata de todas. Eu já trouxe aqui no começo do ano uma casa nova por 250, com os upgrades estavam 275, lá na região de Sibwins. Agora a gente está numa outra região, eu vou te falar no final um pouco mais sobre a região, vou te falar sobre o preço dela, mas eu posso adiantar que é menos de 200 mil dólares. Uma casa nova na Flórida? Isso é possível? É possível sim. Acompanha aí depois da vinheta. Vamos lá. E aí pessoal, curioso para conhecer a casa nova mais barata apresentada, eu diria apresentada na internet, porque ninguém apresentou uma casa como essa. Pois é, a gente está aqui, com um bairro novo nascendo, terreno pronto para receber mais uma casa e a gente vem, ó, essa daqui é a casa. Uma casa de dois dormitórios, com dois banheiros e dois espaços de carro na garagem. Casa novinha, tudo novo, dá sempre prazer em entrar numa casa nova. Bom, a gente está entrando aqui na casa. Não reparem porque está em construção, ela não está totalmente acabada. Ali tem o espaço para dois carros, a garagem coberta, aqui mais um armário e aqui nesse canto a cozinha, que está sem os appliances, mas ela vem com geladeira, micro-ondas e fogão. E ainda tem o espaço para botar mais uma mesinha aqui pequena. A casa é compacta, é uma casa de 1.100 square feet, vai dar uns 80, mais ou menos, 80 metros quadrados. Mas, para quem está começando a vida nos Estados Unidos, eu diria que é uma excelente oportunidade, porque, de novo, é menos que 200 mil dólares. Vamos aos poucos recapitulando. Porta de entrada, porta da garagem, cozinha aqui, você vem. Essa cozinha está bem legal, porque aqui dá para colocar uma mesa de jantar e aqui seria a sala de estádio. E olha só que legal, três janelas, com bastante luminosidade e uma porta. Essa porta eu vou mostrar na sequência, que tem lá atrás uma surpresa. E aqui ficam os quartos. Olha só, são dois quartos. Esse aqui é o primeiro, a suíte master. Tem um espaço que dá para colocar uma cama king size aqui no meio, com duas janelas. E lá atrás, de novo, vou te mostrar na sequência o que tem. O banheiro aqui tem só uma pia. De novo, a gente está falando de uma casa nova, por menos de 200 mil dólares. E aqui, o espaço do closet. Dá para botar, fazer um closet sob medida, que tem um espaço bacana. E quando sai aqui da suíte master para o segundo quarto, que está aqui na câmera, a gente tem o banheiro. Esse banheiro, então, é o banheiro que atende a esse quarto e também a área social. E aqui está o segundo quarto de um filho ou de um escritório, se é um casal sem filhos. Essa casa, geralmente, é para um casal sem filhos ou, então, com um filho que está começando nos Estados Unidos. E aqui, o espaço do closet. Também, o espaço econômico, mas, de novo, para quem está começando. Vamos lá ver a parte de fora agora. E olha só, apesar de ser uma casa compacta, ela tem os atrativos, que é um deles essa porta. Você pode abrir uma porta que te leva para esse espaço aqui no fundo da casa. E essa aqui, em especial, eles estão colocando uma piscina. Então, olha só. Esse é o elemento que eu te falei lá quando eu estava na suíte master. Aqui é a suíte master, então, ela tem duas janelas. Você tem essa vista da suíte master. Olha só, a gente tem aqui no condomínio várias casas sendo construídas. Então, o melhor momento de investir é agora. Local. Qual é o local? Pois é, vamos lá que eu vou te falar agora. Então, vamos para o momento mais esperado, o valor da casa. Só que antes, eu vou ter que te pedir. Você gosta do meu canal? Você assiste os vídeos? Você gosta do que eu estou trazendo de conteúdo? Se inscreve, isso ajuda a gente a trazer mais conteúdo. Bom, essa casa está sendo anunciada por 188. 188 mil dólares. A gente está a 1 hora do aeroporto de Orlando e a 1 hora e 20 da região de Tampa, indo para o norte. É uma região nova que está se desenvolvendo. Bem bacana, um condomínio novo. Tem uma cidade pequena de mais ou menos 7 mil habitantes. Mas qual é o público que vem para essa casa? É o público que vai trabalhar em Orlando, vai trabalhar na região de Ocala, na região de Pásco, Pásco County, Ocala County, naquela região ali. Então, você consegue morar em uma cidade, em uma casa nova e usufruir o que tem de melhor ainda em termos de crescimento. Outra coisa que é importante ressaltar, você tem que estar disposto a dirigir. Você não vai conseguir ter um emprego aqui, porque realmente é uma região muito pequena. Então, você tem que estar disposto a dirigir e ir para essas regiões aí, conseguir um trabalho mais na região de Orlando, na região de Tampa. Mas ela está bem no caminho e por isso ela é muito bem localizada. E o preço e o potencial de crescimento é muito bacana. Então, pessoal, espero que tenham gostado de mais esse vídeo. e a gente se vê no próximo com mais novidades. Tchau! Pô, produção, esqueci de falar que a casa com piscina é outro valor. 1,88 é sem piscina. Quanto custa a piscina? 30 mil dólares. Com piscina? 218. Casa nova com piscina por 218? Acho que nem Michigan. Sempurna-e! Seu C Indians 15 24 Os Kirchner Os Kirchner Eccur